Boa tarde pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu vou estar apresentando hoje o meu mais recente trabalho, é uma faca fileteira integral, essa é a bainha dela, está tingida na cor preta e tem um bordado, eu fiz um bordado nela e no passador de cintos também, a borda toda baulada, tingida na cor whisky. É uma peça integral, está aqui o colarim, tudo esculpido a lima. Essa lâmina tem 2mm.4mm de espessura, a ponta muito afiada, que é para facilitar na perfuração, acabamento acetinado, está aqui a minha marca, empunhadura muito ergonômica, confortável na mão. Ela proporciona uma pegada muito confortável. é em pau ferro negro, madeira muito bonita, tem as veias muito bonitas. Essa peça está disponível meus amigos, lá no meu grupo de rifa, o link está sempre aí na descrição, peço vocês para que entrem lá, o preço da rifa é bem acessível para todo mundo e você pode estar concorrendo a ganhar um trabalho incrível, por um preço muito baixo. Me sigam no Instagram, também está sempre aí na descrição, eu estou sempre colocando meus trabalhos em andamento lá, o passo a passo que eu faço e as etapas do trabalho. espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, um grande abraço. Tchau, tchau.